Olá canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês hoje desse modelo de ar-condicionado Splint Wind Free Digital Inverto de 8 polos, ele tem 8500 BTU, modelo quente e frio da Samsung Galera, esse modelo é muito legal porque é um ar-condicionado de um estilo mais nobre, ele tem mais performance, é um ar-condicionado de um dos modelos mais acessíveis aí da linha da Samsung com a nova tecnologia sem vento também, esse é um ponto muito legal, eu fiz até uma pesquisa de preço dele e tô deixando o link aí do preço mais baratinho que eu consegui encontrar aqui no Brasil aqui na descrição então quem quiser, só acessar aí o primeiro link da descrição pra poder conferir a ficha técnica pra poder conferir todos os detalhes, todas as informações e se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e contar pra gente tudo o que você achou sobre esse modelo, como ele tá sendo pra você um ponto muito legal é que ele é da categoria de 8 polos de 8500 BTU então se você tá procurando um modelo mais acessível pra ter em casa esse é um modelo assim sensacional, o designer dele é muito bonito também a Samsung tem evoluído muito em relação a designer e pessoal, pra você que gosta de ter um ar-condicionado silencioso esse modelo também é fantástico além de muito econômico, com economia de até 72% de energia ele é muito, muito silencioso pra você ter muito mais performance e essa nova tecnologia também de ser sem vento é sensacional quem é que já esteve dentro de uma sala onde o ar-condicionado ficava soltando rajada de vento gelada isso é muito ruim né pessoal, muitas pessoas até passam mal principalmente se você trabalha em um ambiente como esse cara, isso é uma coisa horrível então a Samsung pensando nisso daí, ela fez essa tecnologia e agora o modelo não tem vento o que deixa ele também extremamente silencioso e muito mais confortável aí pra quem tá dentro do ambiente você ter um ar-condicionado que ele faz o resfriamento mas ele não fica soltando aquele vento desagradável e gelado o tempo todo né então é sensacional nele você também consegue mexer com o controle que é super simples de você ver todas as funções de você tá mexendo a Samsung tem uma interface muito tranquila realmente pra conseguir mexer no controle e assim não tem nem o que dizer ele tem uma tela grande pra você ver as informações é realmente um ar muito bonito e muito bem pensado bom, o link pra quem quiser ver mais detalhes tá aí na descrição eu achei sensacional, assim na minha opinião é nota 10 pra esse modelo até por isso eu quis trazer aqui pra vocês conhecerem um pouco mais ativem o sininho, deixem um like, se inscrevam no canal e também compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais manda no WhatsApp, no grupo dos amigos aí divulga pra todo mundo sempre que vocês divulgam um vídeo aqui do canal vocês também ajudam o canal a crescer e eu agradeço muito toda a participação de vocês outro ponto que eu não poderia esquecer também é que você pode utilizar a assistente de voz Bixby da Samsung, o que é sensacional se você tiver assistente no seu smartphone você pode dar os comandos do seu ar-condicionado através dela então é muito bacana pode pedir pra ligar e desligar é realmente um produto incrível da Samsung e não é à toa que ela tá fazendo tanto sucesso com esse modelo até por isso eu quis trazer pra vocês conhecerem bom, quem quiser, só dá uma conferidinha aí no primeiro link da descrição depois volta aqui e conta pra gente o que achou tá bom? muito obrigado pessoal até um próximo vídeo tchau, tchau 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 Obrigado.